Bom, o Macaé em Foco na Brasil Offshore, encontro o nosso ex-prefeito Silvio Lopes, nosso eterno prefeito, digamos assim. Bom, Silvio Lopes, presente aqui, eu tive o prazer de fazer uma entrevista com o senhor na inauguração desse centro de convenções. E deve ser uma felicidade muito grande ver que o centro ainda é utilizado para fins dessa feira, né? Realmente é para todos nós, Macaenses, uma alegria bastante grande de ver que realmente a utilidade desses centros de convenções é muito grande. Nós temos hoje, segundo eu fui informado, 37 países aqui dentro instalados, quer dizer, é Macaé para o mundo. Ao mesmo tempo foi a audácia de que naquela época nós vamos construir esse centro e hoje os Macaenses podem se orgulhar em dizer nós temos um centro de convenções que pode abrigar esses países que aqui se fazem representantes. E isso é bom para a rede hoteleira que tem aí, segundo eu estou sendo informado, toda ela preencher todas as suas vagas, fazendo com que Macaé seja daqui dessa feira para todo o mundo, para a grande parte do mundo. Isso é bom, valeu a pena o esforço e naturalmente a compreensão dos empresários e a administração municipal que está dando continuidade a isso. Bom certo, Silvio. Pedi então para você mandar um último recado para a nossa população que tão bem ele conhece, tão bem ele recebe de volta a nossa Macaé, né? Eu queria dizer à população que eu continuo amando demais a vocês. Só o carinho que eu recebo por onde passo, as pessoas com respeito, com carinho, me abraçando, isso compensa tudo aquilo que foi feito com o esforço da minha parte. E fico realmente agradecido por esse carinho demonstrado. Eu amo você, é o amor que vai construir o nosso país cada vez um país melhor.